Não há, não há mesmo sucesso sem sacrifício O vencedor é aquele que cai e se levanta Eu tenho sucesso na vida Foi preciso um batalhão Foi preciso um batalhão As batalhas que eu enfrentei Pra eu ter sucesso na vida Foi preciso um sacrifício Sacrifício das batalhas que eu enfrentei Oh, 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 oh Deus dá talento a todo mundo, mas só brilha quem vai à luta Quando um dia eu brilhar, não me compensa, resultado da melhor bota Andei a pé debaixo do sol e a procura de alguém pra me ajudar E no mercado poder brilhar, muitos que me ignoraram De maluco muitos chamaram, mestre que meta me apostou Tô livre a me lapidar, não me dengar pra querer me chamar Foi triste essa situação, foram muitos sacrifícios, nada me foi fácil meu irmão Gastei dinheiro na rádio, até na televisão Você que não me acreditavas, agora estás a dançar Meu sol te alimenta a alma e mexe com teu coração Graça aqui de Lanzambieto, pelo talento que o Senhor me deu Somos muitos nesta luta, eu canto e também canto Aqui na terra, Deus cota que está no céu Não me invejem só, sombora filho alheio Talento Deus é quem me deu Não temo malha nenhum, minha proteção bem é do Senhor Invisível que está no céu Eu tenho sucesso na vida Foi preciso um batalhão Foi preciso um batalhão As batalhas que eu enfrentei Eu tenho sucesso na vida Foi preciso um sacrifício Sacrifício das batalhas que eu enfrentei Oh 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 É sucesso, é necessário trabalhar Teu momento vai chegar Deus um dia vai te olhar Qualquer dia vai brilhar Trabalha, nunca penseis em parar Mauro Clamba, tá bombado Para toda a família sustentar O MASTOR Último vestido E tudo é só o tempo Resumimos acreditar No momento o senhor durante chegar Já foram muitos sacrifícios Hoje estamos a brilhar Os invejosos podem nos terem se levantar Mas nem com isso vamos parar Boca esse papá O meu não tá grande Nice Music Eu tenho sucesso na vida Foi preciso batalhar Foi preciso batalhar As batalhas que eu inventei Eu tenho sucesso na vida Foi preciso sacrifício Sacrifício As batalhas que eu inventei Oh 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 Trabalhar pra vencer É preciso trabalhar Trabalhar pra vencer